E aí galera, beleza? No vídeo de hoje eu trago os melhores uniformes do Capitão América e os seus melhores filmes de acordo com a minha análise. Mas antes de começar o vídeo eu peço pra você deixar o seu gostei aqui no início do vídeo e depois compartilhe pra algum amigo. E eu quero trazer vídeos de outros heróis que não seja só o Homem-Aranha, porque o canal tem um foco grande nesse herói, mas não quer dizer que eu só vou trazer vídeos dele. Bom, aqui em quinto lugar está o uniforme do Capitão América de Vingadores 1. Ele é parecido com o uniforme do Capitão América da HQ, ele é o primeiro uniforme diferente e não se parece com nenhum uniforme também que ele já tenha usado. Nem o que ele usou um ano antes, que foi no filme solo dele, que é um ano antes de Vingadores 1. Mas enfim, aqui você pode ver essa coisa aqui, dando conta que seja a luva, desse jeito aqui, nessa parte grande aqui, que ficou feio. E esse zíper, digamos assim, que aparece aqui. Mas olha só aqui a bota, cara. Sem dúvida, ela ficou mesmo feia aqui pro uniforme. Eu não entendi por que que teve essa bota aqui no uniforme. E olha só aqui no peito. Você pode ver que tá muito bonito. E é uma das coisas que eu mais gostei aqui também nesse uniforme, porque aqui ficou bonito mesmo. Mas aqui o cinturão dele, você pode ver que é azul. E nos outros uniformes não são azul, são marrom. E outra coisa que deixou feio também aqui o uniforme. E olha só a luva. Presta atenção nessa luva. E no uniforme tem uma máscara pra adaptar esse jeito clássico aqui pro Capitão tirar ela. Não tem um capacete, porque o capacete não dá pra fazer isso. Mas aqui em segundo lugar está o uniforme do Capitão América, o primeiro Vingador. E esse uniforme, sem dúvida, é mais bonito do que aquele que o Capitão América usou em Vingadores 1. E aqui Steve Rogers aparece usando o uniforme clássico do Capitão América. Em uma apresentação. Mas analisando aqui o uniforme dele aqui do filme, você pode ver aqui que é um uniforme de guerra. E que você percebe aqui que tem essas faixas aqui meio cinzas, também aqui cobrindo o uniforme nessa parte aqui de azul. E agora sim, aqui é um capacete que ele tá usando, o que pra mim não tem nenhum problema. Mas aqui o uniforme lembra muito o uniforme original. E também é muito bonito, muito bem adaptado. E foi perfeito também pro filme, porque lá eles queriam um uniforme de guerra pro Capitão usar. E que ficou muito bem feito também. Bom, então aqui em terceiro lugar está o uniforme de Capitão América, o Soldado Invernal. Que esse uniforme aqui é muito mais bonito do que os dois uniformes anteriores que eu tinha mostrado. Mas aqui, esse uniforme é muito bem adaptado. Muito mesmo. Muito bem adaptado a esse uniforme aqui. Que parece que esse uniforme que saiu dos quadrinhos. Sério mesmo. É muito bonito, o que eu não entendi mesmo foi que ele tem esse escudo aqui, ó. Mas esse escudo aqui é mesmo bonito. Eu pensei, quando eu vi pela primeira vez, pensei que a tinta do escudo tinha saído. Então, por isso que o Capitão tava usando esse, desse jeito o escudo aqui. Por causa da tinta que tava meio apagado o escudo. Mas aqui, analisando o uniforme, ele não tem muito detalhe. Porém, ele é muito bonito. E o uniforme, como eu disse, é aquela adaptação do quadrinho. No filme teve dois uniformes. O primeiro que eu tinha analisado. E esse daqui, que é do primeiro filme. Eu não sei se vocês sabem, mas aquele primeiro uniforme, foi a Shield que deu pro Capitão ir naquela missão no início do filme. Depois que o Capitão descobriu que a Shield era a Hydra. Ela tomou aquele uniforme do Capitão, porque o uniforme era dela, não do Capitão. E a Shield dava aquele uniforme pro Capitão ir nas missões dela. Então, depois disso, o Capitão perdeu aquele uniforme. E pra lutar na luta final, ele precisava de um uniforme. Então, ele roubou esse uniforme aqui, que foi do primeiro filme, daqui. Bom, em segundo lugar, está o uniforme de Capitão América Guerra Civil. E eu vou dizer o porquê que ele tá aqui em segundo lugar. Sendo que ele é um dos uniformes mais bonitos. Bom, aqui nesse uniforme, a gente não vê aquela parte branca no braço do Capitão. Porque aquela parte branca deixa o uniforme mais bonito ainda. E claro, o uniforme é da cor da bandeira americana. Então, olha só, aqui na parte de baixo, o uniforme já é muito bonito também. O cinturão dele já é marrom, como eu tinha comentado no primeiro uniforme. E a parte branca que eu tô falando, aquele desenho, é nessa parte aqui do braço. E ela fica mais bonita com aquela parte. Então, por isso que eu deixei aqui ele em segundo lugar. E o uniforme de Capitão América Soldado Invernal, Capitão América Guerra Civil e Vingadores Era de Ultro. São os uniformes mais bonitos. Bom, então aqui em primeiro lugar, está o uniforme de Vingadores Era de Ultro. E esse uniforme é praticamente o mesmo de Guerra Civil. E o que muda mesmo é esse detalhe no braço, como eu tinha comentado. Esse detalhe que faz o uniforme ficar mais bonito. Mas analisando todos os detalhes desse uniforme, todo o design dele também, olha só. Aqui no braço é o detalhe branco que faz o uniforme ficar bonito. E tem também aqui o logo dos Vingadores. E aqui a estrela, tem um sombreado aqui nela. Pra mim também não tem problema nenhum, porque fica bonito desse jeito. E aqui no peito você pode ver alguns risquinhos assim, de leve de vermelho. Que fica bonito também. Bom, agora aqui a parte do peito é bonito, cara. É assim, é o mesmo de Guerra Civil. De Guerra Civil também tem isso daqui do mesmo jeito. E o que mudou mesmo é como eu comentei, é só esse detalhe de branco. E aqui também você pode ver o cinturão dele, que também é o cinturão marrom, como realmente é. E é bonito também, como o de Guerra Civil. Porque o de Guerra Civil mesmo só mudou esse detalhe branco no braço que não tem. Bom, mas agora eu vou falar sobre os filmes do Capitão América. Bom, o primeiro filme, Capitão América O Primeiro Vingador, foi um filme muito bom. Cara, é um filme da hora. O segundo filme, Capitão América O Soldado Invernal, foi melhor do que o primeiro filme. Capitão América Guerra Civil, foi melhor do que os dois filmes anteriores. Foram assim, o primeiro filme bom, o segundo ótimo e o terceiro sensacional, cara. Ao contrário da trilogia do Homem-Aranha, que foi o primeiro filme bom, o segundo melhor, que o primeiro, e o terceiro pior, que os dois anteriores. Então aqui, Capitão América O Primeiro Vingador, a origem do Capitão América foi super bem feita. Tudo do filme, super bem feito. Capitão América O Primeiro Vingador, filme bom. Em seguida, Capitão América 2, O Soldado Invernal, outro filme sensacional, que superou o primeiro. E no segundo filme, foi muito bom a gente ver aquele uniforme dos quadrinhos, aquele que eu analisei. Bom, aquele uniforme, cara, é um dos uniformes muito bonitos, mais bonitos. E o filme aqui, o Capitão encontra de novo com o Bank, e sabe que ele, na verdade, não morreu. Não morreu lá no primeiro filme. E o Bank aparece como o Soldado Invernal, que é controlado pela Hydra, que na verdade é a SHIELD. Bom, e o terceiro filme, como eu falei, superou o primeiro e o segundo. E a Guerra Civil, Guerra Contra Heróis, a equipe do Capitão América contra a equipe do Homem de Ferro. E eles lutam por não concordar com uma determinada coisa. E que também o Pantera Negra pensa que o Bank matou o pai dele. E com outras coisas também. E a aparição do Homem-Aranha nesse filme também foi muito bem. E o Homem-Aranha lutou lá ao lado do Homem de Ferro. E claro, o filme mesmo é muito bom, muito da hora. Bom, mas é isso. Se inscreva no canal pra estar conectado em mais informações. Não esqueça de ver os últimos vídeos. Muito obrigado por assistir. Fui.